Como receber PIX, Nubank, eu vou mostrar aqui para vocês, existem duas formas para receber PIX. Uma é através da chave e a outra através do QR Code, tá? Então, eu vou começar mostrando como receber através da chave. Então, a gente vai começar clicando aqui na opção Área PIX, você vai ser redirecionado. Se vocês observarem, aqui abaixo tem a opção Registrar ou Trazer Chaves. A chave PIX, pessoal, é um dado que você cadastra e com essa chave você passa para qualquer pessoa e essa pessoa consegue lhe fazer transferência. É a forma mais fácil, então você pode clicar aqui em Registrar ou Trazer Chaves. Como vocês podem ver, eu tenho duas chaves cadastradas aqui, uma e-mail e uma chave aleatória. Na conta do Nubank ou em outros bancos, você pode cadastrar até cinco chaves, tá? Então, basicamente, cadastrei esse e-mail, a pessoa quer fazer um PIX para mim, eu quero receber o PIX do Nubank. Passe esse e-mail para a pessoa, a pessoa vai lá e usa esse e-mail para me enviar o valor. Pode ser também o telefone, pode ser também o CPF ou pode ser essa chave aleatória que o sistema gera para você, tá? Então, basicamente, se você quiser receber PIX do Nubank usando a chave, você vai clicar aqui na opção Registrar Chave. Pode clicar. Você vai escolher o dado que você quer registrar. No meu caso, é que eu não posso registrar meu CPF porque está registrado em outro banco. Cada chave é única, tá? Se seu celular estiver em outro banco, também não pode registrar aqui. Então, o passo a passo é o mesmo, tá? Para você registrar. Você clica no que você quer registrar, eu vou clicar aqui Chave Aleatória. O sistema vai gerar para mim. Vou clicar novamente aqui Registrar Chave Aleatória. Se você clicou em CPF, vai aparecer Registrar CPF, tá? E assim sucessivamente. E pronto, chave registrada. Observem que agora já aparece aqui duas chaves aleatórias mais o e-mail. Então, eu posso clicar aqui do lado nesses três pontinhos e clicar aqui para compartilhar essa chave. Eu posso mandar essa chave pelo WhatsApp. Eu posso mandar por e-mail. Eu vou clicar para mostrar para vocês. Observem aqui. Vai aparecer o WhatsApp. Se eu quero mandar para uma pessoa enviar o valor para mim, é só clicar naquele contato e enviar. Essa é a primeira forma de você receber, tá? E para a segunda forma, a gente precisa também ter uma chave cadastrada. Então, vamos lá. Eu vou voltar aqui. Voltei aqui. Vou clicar novamente em Área Pix, tá? E para você receber, você vai clicar aqui na opção Cobrar, tá? Essa é a segunda forma. Clique em Cobrar. Clicando em Cobrar, você pode especificar o valor. Por exemplo, você quer receber R$100, digita R$100. Se você quer receber uma doação, não quer colocar valor, você pode deixar aqui zerado também. Clicar em Não especificar um valor. E lá a pessoa coloca o valor que ela quiser enviar para você, tá? Mas, geralmente, as pessoas colocam o valor. Eu vou colocar aqui R$100. R$100 é como se eu quisesse receber R$100 de alguém, tá? R$100 de uma pessoa. Pronto. Colocou o valor. Clica na setinha. Como eu falei para vocês, precisa ter uma chave cadastrada. Por isso que a chave que eu cadastrei, a chave aleatória, já aparece aqui. Então, aparece todos os meus dados, tudo direitinho, o valor que eu coloquei. Se eu quiser colocar uma mensagem aqui, eu posso clicar para colocar a mensagem. Posso mudar o valor também. Enfim, eu vou deixar de R$100. Vou clicar aqui em criar QR Code. Pronto, pessoal. Aqui está outra forma de você receber. Você pode mandar essa imagem para a pessoa. A pessoa faz a leitura dessa imagem lá e faz o pagamento para você. Nesse caso, ele vai pagar R$100. Esse QR Code aqui tem um link vinculado a ele. Observe que aqui embaixo tem a opção de enviar link de cobrança, link da cobrança. Você pode clicar aqui e também pode mandar através do WhatsApp, através do e-mail. Fica a seu critério aí, como você vai mandar, tá bom? E tem também a opção de você copiar esse código aqui. Se você não quiser enviar o link direto, você pode clicar copiar código. O código foi copiado. Você vai no WhatsApp da pessoa onde você quer enviar e envia, tá bom? Então, basicamente é assim. Para você receber Pix no Mubank, você pode escolher receber com sua chave ou receber através do QR Code. Espero ter ajudado. Se ajudei, não se esquece, me ajuda também. Se inscreve no canal.